O Clube está de volta e hoje o papo é com jovens que gostam de produzir vídeos. A neta dos samurais teve o seu filho. Pouce para honrar a tradição de seus antepassados. Bill Gates com credição. Alguns fazem só por brincadeira. Outros já se organizam em festivais como o Puts, o Festival de Vídeo Universitário que começou aqui na Universidade Federal do Paraná e hoje é uma mostra nacional. Quem está aqui com a gente é a Helena, que está desde o comecinho, desde 2000, e o Rafael. Bom, a gente começou em 2000, né? Criou uma tradição dentro do curso de comunicação social da Universidade Federal. O pessoal ia fazendo os vídeos e tal, e aí cada um queria assistir o do outro e ver. E depois, vamos fazer uma sessão, né? Com todos os vídeos. Mas já que a gente está fazendo uma sessão, então vamos premiar os melhores, né? E aí saiu com umas categorias bem escrachadas, assim, do tipo melhor animal em cena, melhor ator correndo, assim, esse tipo de coisa. E aí em 2004 a gente resolveu juntar todos os vídeos, né? E fazer um festival com abrangência nacional. Tradicionalmente a gente tem palestrantes que vêm apresentar trabalho e discutir isso com o público. Existe uma tendência de a gente pedir para que esses palestrantes apresentem seus primeiros trabalhos, porque afinal de contas a gente está falando de pessoas que estão começando a produzir vídeos. Vamos falar dos vídeos. Os mais interessantes, assim, que tem um apelo ao público maior, são os trash, né? E acho que... O quê? É porque tem essa coisa, assim, de tosca, assim, coisa que são ideias que as pessoas, qualquer um poderia fazer, entendeu? Uma coisa meio suja, assim, meio bem independente, sabe? Muitas vezes bem engraçadas, né? Por causa do Flashdance, que é um clipe, assim, uma paródia, né? E é muito engraçado, assim, porque os meninos se vestiram de mulher. Outro bacana é o Matar o Bill, que foi do pessoal aqui da Federal. Foi uma paródia, assim, com o Kill Bill também. Foi bem engraçado. E no dia da dança da caneta, né? Que era esse nome, Independence Day, eles fizeram também uma paródia. Aí via um penal gigante, assim, e as canetas saíam do estojo e começavam a destruir pontos turísticos da cidade de Curitiba, assim. Oh, shit! O material fez com pouquíssimo dinheiro, né? Com efeitos tosquíssimos, mas é divertidíssimo. Com o milagre da multiplicação das galinhas, que era um filme que ela fez com a avó dela. Nossa, quanto piquinho aumentou. Será que é a ração? Nesse ano, a gente tem 13 ficções escritas de um universo de 93 trabalhos selecionados. Pessoalmente, acho que tem um trabalho que é muito interessante, chama-se Colorado. É do Fábio Alon, um estudante de cinema que já ganhou o primeiro lugar de ficção no ano passado. E esse filme que ele fez para esse ano, tem uma fotografia muito bonita, um trabalho conceitualmente muito bem desenvolvido. O dia que um desses realizadores, que tem vários, que tem essa possibilidade técnica e criativa muito grande, tiver um bom equipamento, um bom orçamento, poxa, imagina o que esse cara não pode fazer, né? E esse ano a gente tem um de selecionados, é um pessoal de Brasília, que fez um vídeo todo com câmera de celular, quer dizer, uma coisa que está aí na mão de todo mundo para fazer. Muito obrigada. E falando em tecnologia, no próximo bloco, você vai ter dicas de edição e de produção, não só para quem trabalha em festival, mas também para quem produz em casa. Até já. Legenda Adriana Zanotto